Ela era, ela era, ela No centro da tela daquela manhã Tudo que não era ela se desvaneceu Cristo, montanhas, florestas, acássias e peias Pranchas coladas na crista das ondas As ondas suspensas no ar Pássaros cristalizados no branco do céu E eu, atolado na areia Perdia meus pés Vúsicas imaginei Mas o assombro gelou Na minha boca as palavras que eu ia falar Nenhuma brisa soprou Enquanto Renata Maria saia do mar Música 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 Dia após dia na praia Com olhos vazados de já não haver Quieto como um pescador A juntar seus anzóis Oh, como algum salva-vidas No banco dos réus Noite na praia Deserta, deserta, deserta Daquela mulher Praia repleta de rastros E em mil direções Penso que todos os passos perdidos são meus Eu já sabia Eu já sabia, meu Deus Tão fulgorante visão Não se produz duas vezes No mesmo lugar Mas que danado fui eu Enquanto Renata Maria Saia do mar Música 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 Música